Do céu veio uma grande luz Por que nele está Jesus? Eu quero estar na tua presença E para sempre te adorar Ele vem julgar as nossas lágrimas E a tristeza libertar Ele derrama as suas bênçãos Para nós nos alegrar Ele nos trata com amor Porque Ele é o dono do perdão E não olha nossos pecados Mas nos leva a salvação Ele não olha nossos pecados Mas nos leva a salvação Do céu veio uma grande luz Porque nela está Jesus Eu quero estar na tua presença E para sempre te adorar Ele vem julgar as nossas lágrimas E a tristeza libertar Ele derrama as suas bênçãos E a tristeza libertar Ele vem julgar as suas bênçãos Ele vem julgar as suas bênçãos Mas nos leva a salvação Ele vem julgar as suas bênçãos Ele vem julgar as suas bênçãos Mas nos leva a salvação Ele vem julgar as suas bênçãos Ele vem julgar as suas bênçãos Mas nos leva a salvação Ele vem julgar as suas bênçãos Ele vem julgar as suas bênçãos Mas nos leva a salvação Obrigado.